Fala meu povo! Tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer dicas Bom, já faz um tempo que eu leio aqui nos comentários algumas de vocês quando vem vídeo de maquiagem me pedindo ajuda em quais são os pincéis principais na maquiagem É isso que eu venho mostrar pra vocês hoje Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece o seu like de se inscrever aqui no canal e ajudar nessa saga dos 50 mil Compartilha com as amigas, mostra de vídeo porque é importante todo mundo saber quais são os pincéis pra não ficar tendo 200 mil pincéis, como é o meu caso, né? E não usar nem metade Então é isso, vamos pros principais pincéis, beleza? Eu vou começar falando com vocês de um pincel assim que eu não uso direto mas que é um pincel que é muito versátil, tá? É o língua de gato, tá? Esse aqui que eu tô mostrando no caso é da Mary Kay mas existem vários kits que vêm já com língua de gato Agora eu vou explicar o porquê do língua de gato ser tão importante Virar pra lá o visor, senão eu fico olhando nele Por que do língua de gato ser tão importante pra mim, tá? O língua de gato você consegue estar aplicando hidratante na sua pele sem tocar com a mão Então se a sua pele for muito oleosa isso vai fazer muita diferença na duração da maquiagem, tá? Porque quanto menos contato você tiver com os dedos na pele oleosa menos oleosidade ela vai produzir porque ela não vai estar sendo estimulada, né? E mais vai durar a sua maquiagem Você consegue fazer a aplicação do primer com ele, tá? Também aproveitando, né? Pra não estragar a sua maquiagem mais rápido Como você consegue fazer desenhos no seu rosto mais precisos, como... Se você for fazer um contorno cremoso, vamos supor É mais fácil de você desenhar aqui o triângulo fazer os desenhos em si no seu rosto com esse pincel, por quê? Porque ele tem uma cerda mais firme e ele é fininho Então você consegue ter acesso Pra espalhar base, eu já não gosto dele porque realmente a maioria das bases ficam marcadas com esse pincel Porém você pode estar fazendo uma pré-aplicação e depois esfumando tudo isso com a esponjinha Então vai muito, do seu gosto Aí um pincelzinho que eu gosto muito pra aplicar base Os pincéis que eu vou mostrar pra vocês aqui vão ser pincéis mais acessíveis, tá? Pincéis que você compra solto Pincéis que são de kits baratinhos da China, tá? Eu não vou trazer nenhum pincel caro Pra vocês não ficarem com aquilo na cabeça de achando que só pincel caro só pincel importado é bom Não! Hoje existe o Macrylan, Vult, Miss Pink Muitas marcas nacionais que são muito boas, tá? Existe a Natália Capeto que se eu não me engano tem pincel Tem muito, muito, muito pincel bom aí, tá? E pra mim um pincelzinho que quebrou muito galho durante muito tempo, tá? Até eu ter dinheiro pra comprar o meu primeiro flat top caro da Sigma Que na época a Sigma era vibe Você tinha que ter, né? Era super hypado Foi esse da Belize aqui Eu acho que eu paguei na época uns 15 reais Eu não sei falar quanto que ele tá custando hoje mas não é um pincel caro porque é de uma marca acessível Ele é flat top Eu já usei também esse pincel pra aplicar primer pra aplicar hidratante Mas pra base ele é ideal porque ele tem essa base reta que ajuda você a esfumar muito a maquiagem E você pode aplicar com esse pincel tanto a base quanto o corretivo e esfumar que vai ficar super bonito Depois é muito importante você ter um pincel fofo um pincel grande Por quê? Mesmo você depositando o produto que vai selar a sua maquiagem com um pincel menor ou com a esponjinha que eu gosto muito de colocar o pó principalmente aqui embaixo pra selar bem seladinho com a esponja Mas você vai precisar de um pincel fofo pra varrer Olha quanto pó, que bonito! pra varrer todo esse excesso do seu rosto depois E vamos supor que você fez o bake aqui, aqui no topo do nariz Você não precisa aplicar mais pó no seu rosto todo É só você esfumar esse excesso pro rosto todo e tá tudo certo Então um pincel grande de pó é muito importante Esse daqui é de um kit da China que eu recebi lá da Beauty Bang Vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês porque vem muitos outros pincéis que eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo pra vocês também Depois do pincel fofinho é muito importante que você tenha um pincel fofo Porém um pouco mais preciso, menor Pra quê? Pra você conseguir fazer aquele contorno bonito Aquele contorno que fica no lugar certo Não fica como se fosse uma mancha de pó escuro no seu rosto Fica uma coisa harmoniosa marcando no lugar certo Eu também gosto muito desse do kit Que ele é fofinho Porém ele é bem preciso Então ele encaixa onde eu preciso Ele vem fazendo esse contorno esfumando Eu consigo contornar o meu nariz super bem com esse pincel Aqui embaixo Ele é bem fofinho Tem um outro que eu tenho há muito tempo que é de um outro kit parecido que eu comprei no Mercado Livre Esse kit Que ele é réplica da Real Techniques E ele também é bem fofinho E também é bem preciso Com os dois você consegue fazer contorno E também consegue aplicar iluminador Eu prefiro esse aqui Que ele tem um corte mais arredondado Pro iluminador E esse aqui pro contorno Mas ambos fazem o mesmo trabalho super bem Um outro pincel Que é importante Não é obrigatório Mas é importante É um pincel assim Um pouco menor Fofinho também Pra você fazer a aplicação do blush Sem marcar Porque se o pincel for muito duro O seu blush vai ficar muito marcado Você vai sentir uma dificuldade muito grande em esfumar Então quanto mais fofinho for o seu pincel nessa hora Mais bonita vai ficar a aplicação do blush Se você tiver como ter uma esponjinha Não precisa ser uma Beauty Blender original Mas uma esponjinha que você pegue na mão E sinta que ela é fofinha Ela vai te ajudar muito Tanto na aplicação Quanto na finalização da sua maquiagem Porque as vezes você passa um iluminador E acha que na divisão com a pele Ele ficou muito marcado Você vem com a esponjinha E dá uma batidinha assim O acabamento fica outro Então assim A esponjinha não só na hora de aplicar produtos cremosos Mas na finalização da pele Faz muita diferença Agora eu vou falar de olhos Olhos pra mim já é uma coisa um pouco mais simples Pra sobrancelha Pra delineado É tudo o mesmo pincel Que é um pincel chanfrado É o pincel mais fácil De você conseguir aplicar os produtos Que você precisa fazer uma linha Então na sobrancelha E no delineado Se você for usar um delineador em gel Ou fazer um delineador na sua casa Enfim Algo que você precise contornar rente Pra mim Esse é o melhor pincel Inclusive esse pincel Você pode usar pra esfumar Aqui abaixo Se ele for maiorzinho Igual a esse aqui Tá? Que é de um outro kit Também do AliExpress de madeirinha Mas também Você pode ter Um pincelzinho lápis Que esse pincelzinho lápis Você pode usar pra esfumar Aqui embaixo Que é o que eu mais uso Esse aqui é o da Maria Margarida Ele custa acho que uns 10 reais Tá? É o 012 Ou é o O12 Uma coisa assim E eu gosto muito desse pincel também Pra quando eu quero iluminar Bem esse cantinho aqui Eu deixo ele bem limpinho E vem com um pigmento Com bastante brilho Fica muito bonito Com esse mesmo pincel Você pode usar pra iluminar Abaixo da sobrancelha Com mais precisão Então assim É um pincel Mil e uma utilidades Que eu super recomendo Um pincel muito, muito, muito importante Que eu sei que a Maria Margarida tem Na coleção da Bruna Tavares tem Na Vult tem o 15 É um pincel grande de esfumar Eu gosto muito do E40 da Sigma Mas também gosto muito Do 15 da Vult Então assim Eu acho que um trabalha igual o outro Que é pra você fazer esse esfumadão Mais amplo A base do seu esfumado Depois É muito importante Você ter um pincel De esfumar Não tão grande Aonde o esfumado Vai ficar mais concentrado Vai ficar mais no seu côncavo Eu gosto muito desse aqui Também da Maria Margarida Que é o 013 Eu acho que ele tem Uma cerda muito macia Que deposita e esfuma Ao mesmo tempo Porque tem pincel Que deposita Mas na hora que você vai esfumar Ele tira a sombra Que é o caso desse daqui Da Miss Friend Ele é super baratinho Acho que eu paguei uns 4,80 Nele quando eu comprei Na época Quando ele tava mais novo Eu até gostava Mas agora As cerdas ficaram muito duras E ele não esfuma Mais legal Ele tira a sombra Acaba ficando um esfumado Manchado E aí você vai precisar Do que? De um pincel De cerdas sintéticas Pra fazer aplicações Tipo cut crease Aplicações com sombras cremosas Coisas mais precisas E também pra delimitar Delimitar A sua sobrancelha E um outro pincel Que eu acho muito bacana Você ter na sua coleção É um pincel De aplicação de sombras Fofinho Esse aqui Ele nem tem marca Mas ele é muito bom Eu acredito que ele tenha vindo Do AliExpress Mas tem na Maria Margarida Tem na coleção Da Bruna Tavares Tem da Macrylan Enfim Esse pincel aqui Ele é um pincel tão coringa Que várias marcas Tem dele Então Não é difícil De você encontrar Eu acho que Pra quem tá começando Esse seria um kit Ideal de pincel Você não precisa ter Vários Desses pincéis Um de cada um Vai te atender muito bem Tá? Porque existem Os limpadores de pincéis Hoje Que são Caso eu uso esse aqui Que é da Pausa para Feminices Mas existem vários Limpadores de pincéis Eu sei que a Dylos tem A Colos tem Então assim Várias marcas fáceis De vocês encontrarem Com mais fácil acesso Tem E você espirra Esse produto Num papel higiênico Ou numa toalhinha E passa seu pincel ali Ele sai pronto Pra você usar Já em outro produto Às vezes você tem que dar Uma esperadinha A secar Vamos supor que seja Esse pincel aqui Que você vai fazer um esfumado Às vezes você precisa Dar uma esperadinha Nele pra secar Pra não manchar Ou não intensificar A cor do produto Mas é muito rápido Porque tem álcool etílico Nesses produtos Então a secagem É muito rápida Então é isso Eu acho que são esses Os pincéis ideais Se vocês gostarem Dessas dicas E quiserem Mais dicas Pra montarem Kits de maquiagem Produtos que eu julgo Que sejam Ideais Pra quem tá começando Na maquiagem É só me contar Aqui nos comentários Que eu trago mais vídeo Desses pra vocês Tá bom? Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Não esquece do like Se você assistiu até aqui Não é inscrito no canal Se inscreve Um beijo E até o próximo vídeo